Bom dia TV TV, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e aqui é feriado, vou no Brasil, eu acho que estão em quarentena, então estão em casa e eu acho que esses vídeos aqui de segunda a sexta vai servir como uma companhia para vocês, um entretenimento a mais no seu dia a dia, tá bom? Bom gente, hoje eu não vou mostrar nada de comida nem nada, lembra que da vez passada eu fiz compra na Daiso, olha aqui, tinha feito compras na Daiso e como não vou sair também hoje porque lá fora tem uma ventaninha, estava pensando em fazer uma caminhada hoje, camica, porém como está ventando muito, a gente decidiu deixar para amanhã e como eu tenho tempo, enquanto o Rio está fazendo aqui tarefa, está ajudando ele, vou mostrar esses produtinhos aqui para vocês, vamos testar junto aqui, tem, deixa eu ver, tem essa paleta aqui da O.R.Glam, tenho essa paletinha aqui também que é de sombra, Why Not, tá escrito Three Colors Eyeshadow, esse aqui que é bem bonito, eita, aí tem essa máscara e tem esses batons aqui, pega para mim, filho, ligada, aí tem esse aqui também, tá? Então, mas se vocês gostam de tipo de vídeo de comprinhas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Eu falo sempre para vocês que vou deixar por aqui, mas não estou conseguindo mais linkar o vídeo aqui, sabe, no começo do vídeo, então vou deixar embaixo aqui na caixinha de informação, vou deixar o link do vídeo de comprinhas, tá? Ih, gente, tá caindo muito cabelo e olha aqui, ao mesmo tempo que tá caindo cabelo, tá nascendo bastante cabelo, olha aqui. Ai, bom, e essa aqui, olha aqui, essa necessidade também é muito linda. Esse é meu. Esse é seu? As crianças estão todas deitadas aqui na cama de preguiça. Agora são 9 horas da manhã, eu já lavei meu rosto, de manhã eu já falei para vocês, eu só lavo com muita água, muita água, muita água, não estou usando mais sabonete. Aí logo depois do sabonete estou usando essa água termal, que é da Hatomugi, se não me engano ele é feito de, é, acho que o Hatomugi, ele é água de arroz, uma coisa assim. Eu passo isso aqui, aí depois passo esse hidratante da Colabel, que ele já tá menos da metade, porque eu uso de manhã e à noite, ele é muito bom, ele é, como que posso falar, não deixa espinha, mas eu sinto que ele hidrata bem a pele. E vou usar o meu protetor solar da Aqua Skin, da Skin Aqua. Eu tava vendo um anúncio da, no Instagram, que é o protetor solar da La Roche Poché, acho que é assim que fala. Achei interessante, porque ele também deixa o tom da pele mais, como que fala, uniforme, e ele é um protetor solar. Porém, o preço dele é bem salgadinho, então. Por enquanto, ficaremos só observando, esperando resenha, porque ele foi lançado, acho que foi dia 2 de março. O protetor, o preço dele é salgadinho? É, é salgadinho, filho. Então não tá escrito que ele só tem salgadinho? Não. Por isso que é o tomaco de salgadinho. Fica, é que ele é caro, amiga, se fala que é salgado, o preço salgado, como ele, é muito caro, entendeu? Acho que eu passei muito pro protetor, vai ficar em casa. Será que ele não sabia disso? Sabe, sabe sim. Sabia. Pronto. Eu aprendi pra verba. Bom, olha aqui, eu gosto muito desse protetor solar, porque ele deixa um pouco o tom da minha pele mais uniforme, porque eu como tenho bastante sardinhas, ele não cobre as sardinhas assim. Não sei se sardinhas ou melasma, que fala. Eu tenho bastante abermelhada aqui em volta, mas eu já aprendi a conviver com isso. Mas, tá falando que eu gosto, mas ele que deixa a pele bem iluminada, bem brilhosinha. Eu acho que, antes de usar esses produtos, como não comprei nenhum corretivo, vou usar o meu corretivo da Maybelline primeiro. Não preguiça, né? Vou usar o meu corretivo da Maybelline. Com minha esponjinha da... Da Real Technique. Se não me engano. Geralmente, todos os dias, eu tô saindo só assim, com o corretivo. Cai, Tião, não sai. Assim não. Ele tá fazendo isso, porque ele sempre é assim, quando começa a gravar, ele gosta de chamar a atenção. Então, por isso que ele tá assim. Ó, vou mostrar aqui. Ó, como que tá a situação aqui. Ó, a amiga já vai esconder, ó. A baguncinha aqui. O Ryo tá aqui. O Diego tá aqui, virar de ponta a cabeça. E a amiga tá ali, cobrida. Acabou uma página. Acabou uma página? Ah, muito bem. É que tá um pouquinho difícil, então ele vem aqui pra fazer do meu ladinho. Por isso, gente, sabe como que eu tô? Eu não gosto de fazer de cuidar. Não gosto de fazer tarefa, mas tem que fazer, né? Mamã, como que faz isso? Peraí, filha. Deixa um... Que não sabe, mas é assim, pra vocês... Pra vocês é aprender, né? Então, vou primeiro... Acho que deixar mais arrumadinho o meu rosto, né? Preenchendo a som... A som... Sombra... Som... Sombra... Ai, não sei. Nunca sei falar isso. Sombracelha. Falei errado. Tá bom. Esse negócio aqui, essas pelinhas aqui. Ai, ó. Muito bem. Muito bem. Bom, esse menino só fica no game, no celular. Mas já tomou café da manhã, já tomou o kusuri, né? Já tomou remédio. Bom, vou usar primeiro essa paletinha pequenina aqui, porque a Nica pegou a minha paletinha de cores. Não, não tem borracha. Não, não tem borracha. Peraí. Pega a minha. Eu tenho borracha branca. Sim, mas vai ir na cama não, filha. Senão vai esfarelar aí o... Olha, querida, essa paletinha de três cores. Tem um... Um... Parece rosê. Um mais queimadinho aqui. E esse prateado. Outro está tudo. Espera, filha. E tem um... Esse negocinho aqui pra passar. Mas sempre tem dor de usar ele. Olha que cor bonita. Não gostei. Olha. Olha que pigmentado. Quem que foi? Acho que foi a... A Lily. Oi, Lily. Se estiver me assistindo, é a... Panda... Pandamanda. Eu acho que está no YouTube, mas... Eu acho que o nome dela é Lily, se não me engano. Ela fala assim, passa primeiro base. Podia ter passado, né? Antes. Mas olha, ele pigmenta... Pigmenta bem. E só passando com o dedo. Para, filha. Senão... Ela botou o dedo assim com força. Espera, filha. Daqui a pouquinho te empresta. Espera aí. Ai, gostei. Ficou bem... Nossa, está até caindo glitter aqui embaixo. Ficou bem bonita a cor. Vou passar aqui na mão. Para vocês verem melhor, tá? Dá para ver? Esse daqui é o primeiro que eu passei, que está aqui na minha pálpebra. Só que aqui, ó. Parece que ela esfarela bastante. Esse aqui é a cor do meio. E esse daqui é o prateado. Acho que ele também esfarela bastante. O que vamos fazer? Opa, acabei. Ó, taquei esse. Vou colocar esse aqui do meio aqui no... E em volta. Acabou, filho? Oh, parabéns. E o Katane? E coitado, ele está com o nariz ruim. E que hoje é feriado. Hoje não dá para levar no médico, mas... Aí no... Amanhã que é sábado, já dá para levar eles. Mas eu não quero ir no médico. Não estou ruim. Olha, ele é bem pigmentado. Subou, hein? Gostei. Só que eu preciso esfumar bastante isso aqui. Peraí, cadê? Eu tenho uns kits de pincel, mas não uso. Só uso os que ficam aqui na minha necessaire. Por isso que eu parei de comprar já pincel, já. Então eu quero um. Pera, preciso esfumar. Vou esfumar bem e já volto. Olha, fiquei cheio de glitter aqui embaixo. Eu acho que tinha que tomar um pouco de cuidado, né? Na hora de passar. Porque como é enfiar no dedo, tacando, tacando, tacando um monte no olho. Olha, acabou descendo bastante aqui. Você sabe, né? Eu não manjo muito, então vai ficando o que vai ficar. Mas eu acho que tinha que usar essa paletinha no carnaval. Porque ele tem muito glitter. Bom, agora eu vou passar essa máscara aqui. Vocês usam cor do boxe? Tem muita gente que não usa porque tem medo, né? Eu já não, eu já amo usar a Curvex. Eu acho que dá bastante volume nos meus cílios na hora de passar a máscara. Porque as minhas, os pelinhos dos meus cílios, eles são muito assim, pra baixo. Então se não usar a Curvex, fica legal. Tantinho de brilho, né, Mica? Mica, eu também quero. Fica cheio de brilho. O cheiro é igual de todas as máscaras, mas olha aqui como aqui são as cerdas. Agora, agora sem passar nada. Vou passar agora. Tá pintando, mamãe, se eu sou uma ovelha? Não sei, tá meio seco, parece. Nem é que tá seco, tá preto, só a sombrancelha. Ah, a sombrancelha tá preto. Desde o começo tá preto, que depois não dá pra saber nada. Não, é pra deixar mais grosso, Mica. Pra não tirar. Aparenta que tem mais cílios, Mica. Olha. Eu acho que deu um pouquinho de volume, né? Esse lado que eu passei, esse lado ainda não passei. Bom, já passei a máscara de cílios. Eu acho que, é, deu um pouquinho, né? Um pouquinho de mais destaque nos meus cílios. Porém, não foi tanto quanto a minha máscara da Maybelline, claro, né? Essa aqui é a minha favoritíssima. Que eu gosto muito, quando acaba já uso ele. Tem bebê. Tem bebê, tem quanto dinheiro, né? Peraí. Vou usar esse blush da O.R.Glam também. Esse aqui também da Dyson. O Diego. Que foto do Diego, pequenino. E já faz, o quê? Mais de um, duas semanas que não uso blush. Porque como a gente usa máscara pra sair. E na hora que você usa a máscara, ele fica toda suja, manchada. E eu não gosto. Então, tava pitando de usar. Ah, mas como eu vou ficar em casa hoje, vou passar um pouquinho. Esse caso precisa sair, eu tiro. Esse aqui, meio coralzinho. É coralzinho. Bom, eu acho que o rosto já tá bom assim. O meu não. O meu não. É que ainda você não passa nada, né, filho? Vou usar esse aqui. Esse batom aqui na cor Lady Bungardy. Lady Burgundy. Que nome é isso? Ficar numa bagunça aqui. Ai, meu Deus. Quebrei um pedacinho do batom. Mas olha aqui que lindo. Ele é coração. Olha, Mica. É muito lindo. Então, esse batom não vai ficar com o coração? Não, não vai ficar com o coração. Ah. Olha, vamos testar. Amani. Hum. Aqui no meio da sua boca também tá coração. Parece. Hum. Ai, cor bonita. Gostei. Porém, eu acho que ele não desliza tanto assim. Eu não sei se é porque é o comecinho. Ah, não. Ele desliza assim. Hum. Cor bonita. Gostei. E ele parece... Tem aparência mate, mas ele desliza assim. Ele é molinho pra passar. Ele é mais molinho. E é tão fofinho a embalagem, né? Que bonitinho. Gostei muito. Bom, a primeira palitinha vai ficando assim, né? Tá tudo... Dá pra ver que é no manjo, né? Dá pra ver que é no... Bom, peraí. Vamos dar um up pra vocês verem. Bom, olha aqui como que ficou. Tá cheio de glitter. Olha, 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 olha. Tá cheio de glitter. Aqui eu preciso, acho que, limpar. Mas gostei. Gostei. O batom... Acho que o que eu mais gostei, acho que foi o batom. Bem bonitinho, bem bonitinho. E agora vamos testar a paleta maiorzinha. A amiga tá doida pra mexer na paleta. Então acho que vou passar nela. E fiz o delineado. Eu acho que o delineado dá aquele mais destaque, né? No olhar. Porque eu acho que sem delineado, meu olhinho fica bem murchinho. Bem caidinho. Olha que lindas cores dessa paleta aqui. Foi eu, né? Vou fazer na... Vou passar no braço e já mostro pra vocês. Essas são as primeiras cores que eu consegui pegar. Eu acho que elas não pigmentam tanto aquelas que dão brilhinho. Como dá pra vocês verem. O azul, o rosa tá bem forte. O laranja também. E o amarelinho também. Só que esses que tem brilho, que nem esse daqui do lado do amarelo, ele é meio branco. E esse aqui do lado do laranja, ele é meio dourado. E os dois eu passei duas vezes no braço. E essas são as três cores finais. Que é o roxinho e mais outro dourado. E esse verdinho aqui. Nossa, o dourado do meio já tá bonito, né? Eu acho que essas cores fortes aqui, dá pra usar como delineado. Bom, agora eu estou com a minha modelinha aqui, bonitinha. Que eu esmago ela. Primeiro eu passei o lip, porque a menininha não gosta de se cuidar muito. Mas a mamãe tem que cuidar dela. E esse machucadinho aqui, não sei o que aconteceu. Que ela tá raspada aqui. Bom, o que agora você quer usar? Você vai querer usar essa palitinha colorida? Ou você vai querer usar esse daqui? Que a mamãe usou? Esse aqui? Você não quer que usa esse rosa? Não. Não? Então tá. Eu tô aplicando com o rosa porque você tava usando a mamãe. Vou usar esse aqui. Mamãe pode fazer o que mamãe quer? Mamãe pode fazer o que mamãe fez na mamãe? Não. Pera aí que você já passou um rosa aqui na testa. Fecha os olhos. Eu acho também... Ai meu Deus, eles falam lá bastante com... Com esse negócio aqui. Vou fazer com o dedo. Fecha o olho, filha. Fecha o olho. Deve fechar o olho mesmo. Não precisa abrir o olho, não. É tão diferente... E a boca pode deixar aberta? A boca pode deixar aberta. Mica, mas não se mexe. Saúde. Tô bem. É tão diferente você maquiar o olho de uma pessoa e você maquiar em você mesma. Tá casquinha. É estranho. Ai meu Deus, pronto. Tá bom só assim? Sim. Né? Já tá bom, né? Pra você. Minha amiga que não passa muito essas coisas. O que você quer fazer? Quer virar os cílios? Quer virar um pouquinho os seus cílios? Porque os cílios dela também é bem assim pra baixo, mas ela tem bastante. Olha. Ai meu Deus, filha. Cuidado, né? Não se mexe. Senão eu vou pegar a pelinha. Você já pegou? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Você já pegou? O que? Tava doendo? É claro. Ai, me desculpa, filha. Pera aí. Pera aí, filha. Deixa eu fazer. Não quer fazer não? Não, eu vou beliscar. Não vou te beliscar? Mas não fica fechando tanto com força não o seu olho. Olha. Vira só um pouquinho, amiga. Ah. Só um pouquinho. Dá pra ver? Não dá nem pra ver muito, mas tá bom. Você gostou? Vai, você vai querer passar... Não, você tem o seu batonzinho aqui. Você tem que passar esses daqui, ó. Pode passar o olho. Eu gosto muito desse lip aqui, que ele é tanto hidratante... Ele é meu. E tem corzinha também. Vai. E ele é refrescante, igual o outro lip balm ali. Ó, tem que passar mais lip, ó. Tá tudo rachadinho. Criançada fica passando a língua na boca toda hora, ó. Deixa eu ver. Ai, é muito lindo. E aí, desce? Quer passar blush aqui? Tá. O que é blush? Vou passar blush em você. Não, assim, ó. Corzinha na bochecha. Quer? Quero. Você nem te quiser. Tchum, 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 tchum. Olha, e do outro lado? Minha... Minha niponesa. Ai, que bonita. Só um pouquinho, tá bom. E pronto. Vamos... Quer que fazer alguma coisa no cabelo? Quer colocar uma xuxinha igual a da mamãe? Sim. Vamos colocar essa xuxinha nela. Peraí. Ó. Só troquei a parte de cima. Porque embaixo estão de pijama, igual a Nica. Peraí. Eu tava falando pra Nica que eu queria cortar um pouco o cabelo dela. Por quê? Por quê? Porque é difícil de cuidar do seu cabelo. Ou melhor, você não cuida do seu cabelo, filho. Engraçado que o cabelo dela é só por cima que fica tudo lisinho, bonitinho. E por baixo fica tudo embolado. Opa, ó. Tô todo embolado já. E isso que o cabelo dela não é fino. É grosso, mas consegue embolar. Né, Nica? Hum. Olha que linda a minha pinchezinha. Nossa, olha que tamanho do cabelo. Tá linda. Pronto? Feliz? Sim. Então tá bom. Bom, por último, gente, vou testar esse batom aqui. O outro chama Retro. Que linda. Esse aqui também é de coraçãozinho. Olha que cor linda. Gostei muito desse aqui também. E como o vídeo já tá ficando cansativo só de mostrar essas coisinhas, eu vou deixar vocês por aqui. Numa próxima vez eu faço maquiagem. Eu acho que vou olhar algum tutorial de alguma menina no YouTube e vou tentar usar essas palitinhas aqui, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho com a gente. Vem aqui, minha menininha. Vem, vem, vem. Estamos... Ai. Ai, aqui. Estamos de abacaxi. Deixa eu colocar vocês ali. Espero que vocês tenham gostado de passar uma manhã com a gente, porque aqui é de manhã. Provavelmente vou soltar esse vídeo aqui no Japão à noite e aí no Brasil dia de manhã. Bom, é isso, gente. Um super beijo. Deixa a sugestão de vídeo aqui embaixo pra mim, tá bom? Sugestão. Sugestão? O que que eles querem ver? O que que você quer ver? Isso. Tá bom? Então é isso, gente. Tchau! Até o próximo vídeo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau! 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 Tchau!